Volta com o Planeta Campo para falar que foi concluída recentemente a primeira emissão verde e em dólar de certificados de recebíveis do agronegócio, que são os chamados CRAs. A operação com exigências verdes deve fomentar a produção agrícola sustentável no Brasil e o CRA foi registrado na Bolsa de Viena, na Áustria. Três empresas britânicas investiram o valor de 11 milhões de dólares, o equivalente a mais ou menos 55 milhões de reais. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o Renato de Souza Barros Fracino, que é sócio e rede de agronegócio na OPEA Securitizadora. Olá, Renato. Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Olá, bom dia. Obrigado. Nós que agradecemos. Conta para mim como é que foi realizada essa operação, Renato. Bom, a gente... foi uma operação que envolveu três empresas, né? A TRIVE, junto com a OPEA e a CIM, pessoal da BB Rio, onde a TRIVE fez da parte de análise de crédito, originou os produtores, a gente atuou junto à emissão, né? A exploração do CRA, e a CIM desenvolveu e definiu os critérios ambientais para que a gente quadrasse essa operação com o verde. E foi... foi um... eu acho que foi a primeira operação aí, verde, que abre um caminho para que os produtores que plantam de forma sustentável consigam acessar recursos lá fora, né? Adicionais, além dos recursos que ele já tem acesso aqui no Brasil. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Quais que são as vantagens para o produtor rural com esse tipo de emissão envolvendo o CRA, CRA verde, né, especificamente? Bom, acho que uma das principais vantagens é acessar um bolso novo, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem aí uma certa limitação, né, para crédito rural e o produtor precisa buscar novas fontes, né? E eu acho que uma das principais fontes é através do mercado de capitais, hoje, principalmente no Brasil, né? Hoje você tem aí várias empresas do água, incluindo produtores, já conseguem emitir CRA no Brasil, acessando aí recursos de investidores de pessoa física e agora com os fiados, fiz, investindo aí nos trás. E agora, com essa operação, a gente está trazendo aí recursos lá de fora, acessando o bolso lá fora. A gente sabe que tem várias empresas, né, grandes empresas que têm aí esse balanço, tem aí uma certa governança que consegue emitir bonds ou green bonds lá fora, né? Com o CRA, a gente consegue trazer um grupo de produtores, né? Mesmo produtores produzindo na pessoa física, né? Ou o único produtor para acessar esses recursos lá fora, que muitas vezes eram só as grandes empresas que conseguiam acessar através dos bonds. Legal, né? Acaba se reunindo em grupos também de produtores, que foi esse caso. Agora, qual que é a diferença de um CRA para uma CPR verde? Bom, na verdade, a CPR ou a CPR verde pode ser um lastro aí do CRA, né? O CRA, quando é a ciclotizadora, né? A gente, como o OPSP, que é uma ciclotizadora, emite o CRA e tem que ter um lastro. Pode ser uma CPR financeira, de soja ou outras culturas, né? Como até uma CPR verde, né? A CPR verde foi, recentemente, foi criada pelo governo, que é uma CPR que o produtor que tem excesso de área florestal, ele consegue emitir essa CPR verde, que eventualmente poderia ser aí no futuro até um laço de CRA, acho que ainda não está saindo uma operação de CRA, com lá a CPR verde, mas é um ponto que a gente tem aí estudado bastante também, né? Já que agora a CPR verde, você consegue até vincular carbono, crédito de carbono, que eu acho que é um mundo novo aí que tem surgido. Certo. E aí, quem é que define os critérios ambientais nesse tipo de operação? Bom, acho que para cada CRA que a gente estrutura, monta, a gente, não necessariamente são os mesmos critérios, né? A gente fez, há um ano atrás, a gente fez um CRA, que a gente considera como verde, mas foi uma operação em reais, para financiar também um grupo de produtores, que se comprometem com a agricultura sustentável, e nesses critérios, se a gente teve a certificação CBI, que o CBI, que a CRI, que tem critérios de agricultura sustentável, e esses produtores têm, para ser enquadrado, né? Tem que seguir esses critérios da CBI. Esse CRA em dólar que a gente fez, são outros critérios que a gente desenvolveu, na verdade, foi junto com a CIM, né? Que criou um programa que se chama RCF Cerrado, que um dos principais critérios é evitar o desmatamento, além do produtor ter que plantar seguindo o eclódico florestal, seguindo todas as leis brasileiras, mas, para esse critério desse CRA em dólar específico, tem que ter, no mínimo, 5% de reserva de floresta, além da reserva legal, e evitar o desmatamento durante a vigência desse CRA. E aí, só como exemplo, é um CRA que a gente fez, esse CRA foi um CRA de 4 anos, onde todo ano o produtor emite uma CPR financeira, e uma vez que o produtor pagou o dinheiro, a gente vai renovar o limite de crédito, vai checar a questão ambiental, e renovar o limite para ele emitir uma nova CPR para o ano seguinte. Então, quem entrou nesse CRA, ele está se beneficiando de uma linha aí de 4 anos, principalmente para custeio, com taxas aí competitivas, nesse caso, foi taxas bem competitivas de mercado. Que seria uma outra vantagem aí para o produtor. Agora, qual que é o interesse dessas empresas varejistas a investir esse total de 11 milhões de dólares nessa operação? Esse CRA foi um piloto que a gente quis fazer para tentar fazer uma operação maior e escalar. E o principal objetivo deles é investir em CRAs, onde o uso do recurso dele, do investimento dele, é para uma causa maior. Eu quero que o meu dinheiro seja para evitar o desmatamento, que nesse caso específico foi para produtores que têm áreas lá na região do Cerrado e Amazônia. Então, o principal objetivo foi o meu recurso, eu vou cobrar uma taxa mais barata, mas eu quero que esse recurso seja para uma causa que seria evitar o desmatamento. Então, basicamente, mostra que dinheiro, tanto local como lá fora, principalmente lá fora, tem muito recurso lá fora, muitos fundos que estão olhando para a agricultura sustentável. Então, produtores hoje que se preocupam com a agricultura sustentável, existe uma forma de acessar cada vez mais esses recursos lá fora com taxas competitivas. Renato, e para encerrar, o produtor que ainda não faz parte desse universo de CRAs, enfim, e que preserva, como que ele pode começar? Qual que é o início desse caminho? Bom, a gente, como eu falei, essa é uma operação piloto que a gente fez. A gente tem uma ideia de aumentar os volumes das operações. E aí, eu acho que produtores que já estão enquadrados, que eventualmente tem que se enquadre dentro desses critérios, podem ser aptos para uma segunda e terceira emissão que a gente estaria estruturando no futuro. Bacana. Renato de Souza Barros Fracino, sócio e rede de agronegócio na UPEA Securitizadora. Obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo e até mais. Até, obrigado. E agora...